A cidade da praia está a acolher a primeira semana ibero-americana realizada em Cabo Verde com várias atividades culturais que arrancaram no dia 18 e vão até o dia 22 de julho. O objetivo deste evento é de comemorar o dia ibero-americano celebrado oficialmente a 19 de julho. Este evento, conforme a organização, visa chamar a atenção da leitura, da história e da própria cultura ibero-americana. O primeiro dia foi no ILP com uma conferência sobre a língua que é dividida entre os dois povos, que, como sabe, temos uma raiz latina comum e depois também temos outra que é a língua portuguesa descendente direta do galaico português. E houve naturalmente uma palestra, uma conferência sobre isso. No dia 19, teve um concerto da cantora cabo-verdiana Tete Alinho no Centro Cultural Português. E no dia 20, houve uma exposição de litografias. E hoje será mais um encontro de escritores onde irão participar também pessoas de Honduras, Chile, Colômbia, Cuba. E nós iremos falar de como é que os livros influenciam a parte da inclusão, a parte da integração dos estrangeiros aqui em Portugal. Estamos a falar de latino-americanos. Será possivelmente um encontro muito interessante, porque a língua é muito próxima de todos nós, mesmo nós, os cabo-verdianos, temos essa ascendência latina em termos de língua. E irá ser possivelmente um encontro muito interessante, até porque há escritores cabo-verdianos traduzidos para espanhol, e isso poderá ser mais interessante ainda. Este evento é realizado com a colaboração das Embaixadas de Portugal, Brasil e Cuba, com o Consulado Honorário de Colômbia, e também com a representação de algumas fundações, para além da Associação Latino-Americana em Cabo Verde. Nós abraçamos essa ideia, que é uma ideia que mete essencialmente cultura, e só depois política e social, para que esta ideia fosse debatida num país pequeno, dando um contributo que é salutar para que as pessoas se sintam no seu... Noutro país, mesmo aqueles que estão aqui, há muitos médicos, engenheiros, arquitetos, empresários da América Latina e também de Espanha, é o nosso humilde contributo para que de um país pequeno possa até sair uma ideia para se debater, noutras paragens. As atividades chegam ao fim com uma tarde cultural no sábado, dia 22, a partir das 14 horas, num espaço no Largo da Quebra Canela.